Recebi uma intuição dos meus guias. Vou ser pai de santo. Você vai ser pai de santo. O que isso significa? E segue. Saravá defumação. Salve! Vou apanhar a ruda, folhas de Guiné. Vou apanhar a ruda, folhas de Guiné. Vou defumar umbanda, defuma brilho de pé. É um bate-papo com irmãos. Temos o eu refletindo, que eu reflito comentários de outros canais, ou vídeos de outros canais. Aí eu faço alusão. É bem legal aqui. E o meu fundamento, eu tiro dúvidas. E essa dúvida o irmão mandou aqui para mim. Aliás, mandou para mim não. Eu abri uma caixinha de diálogo lá no Instagram. E essa pergunta é do Instagram. quando eu recebi uma intuição dos meus guias de que serei pai de santo. O que devo fazer? Bom, vamos lá então. Então, você recebeu um chamado. Você recebeu essa intuição, você recebeu um chamado dos guias espirituais. A primeira coisa que eu aconselho para quem recebe esse chamado dos seus guias, não duvidando da intuição, a primeira coisa é você ser filho de santo. Não acreditar em nenhum curso de sacerdócio de Umbanda. Seja primeiro filho, para depois você ser pai. Só pode ser um bom pai quem é um bom filho. Ou quem foi um bom filho. Quem não foi um bom filho, quem não é um bom filho, jamais será um bom pai. Jamais será uma boa mãe. Filho é a mesma coisa. Jamais será. Porque se você não está disposto a seguir regras, como é que você quer colocar regras? Está aí, hein? Uma boa pergunta. E vale a pena aqui uma reflexão que eu quero colocar para vocês aqui, uma situação, que a maioria, 99% dos pais de santo que são realmente pais de santo, nunca quiseram ser pais de santo. Por que eu estou falando que são realmente pais de santo? Aqueles que se preocupam com a sua comunidade, que não estão preocupados com o seu ego, não estão preocupados com a sua visibilidade, não estão preocupados com o tamanho do terreiro, não estão preocupados com o seu eu, estão preocupados única e exclusivamente para a comunidade, para a comunidade, para os filhos de santo. Esses são pais de santo. Aqueles que se preocupam com os filhos de santo e com a sua comunidade. se preocupam sim com o terreiro em dar o melhor conforto mas não estão preocupados em ser maiores do que ninguém não estão preocupados com isso eles estão preocupados em dar conforto para os seus filhos de santos e dar conforto para aqueles que se aproximam do terreiro então se você recebeu esse chamado meu irmão eu respondi lá no instagram e aqui eu estou me aprofundando seja filho de santo procure uma casa onde você vai subir os degraus naturalmente você vai ser médium iniciante você vai ser médium de passe, médium de consulta se a sua casa tiver se essa casa tiver outros rituais você vai adentrar nesses rituais receber todos os fundamentos do seu pai e da sua mãe de santo para que? para que você possa transmitir esses rituais, porque só pode dar quem tem quem não tem, não pode dar você só pode dar um ritual se você o recebeu inteiro quando você recebe pela metade você não pode dar também esse ritual na nossa casa nós temos um ritual de coroação médium coroa depois de três anos ele recebe um fundamento e depois de mais alguns anos ele recebe outro e aí sim ele pode transmitir o ritual completo essa é a nossa doutrina e entenda que quando você é um filho de santo você tem que aprender primeiro a ser mais um e não o único naquela casa a partir daí que você é mais um e não é o único naquela casa entenda também que para os seus filhos de santo quando você abrir o seu terreiro o mais importante é você se colocar na disposição dele ser mais um na sua corrente e não ser o único naquela casa ser o único naquela corrente com isso você consegue ter uma corrente homogênea uma corrente forte e uma corrente que pensa como você aonde a vaidade não está em primeiro lugar pensa nisso você que recebeu o chamado para ser um pai de santo pensa nesses detalhes que eu estou te dizendo primeiro você está pronto para abdicar da sua vida social você está pronto para abdicar do seu ego você está pronto para abdicar de momentos de momentos de prazer da sua vida com a família ou com amigos porque quem é pai de santo tem que estar preparado para tudo isso é claro que para ser um pai de santo e uma mãe de santo não precisa ser santo para ser santo você tem que estar lá no altar sendo cultuado mas existe sim coisas que você precisa de abdicação precisa entender e ser compreendido compreender para ser compreendido precisa mais ouvir do que falar precisa mais respeitar do que ser respeitado por que que eu falo isso precisa mais respeitar do que ser respeitado porque respeito se conquista e não se impõe está aí esses são meus pensamentos o que eu acho para aqueles que estão recebendo o chamado para ser pais e mães de santo e se você se tudo isso que eu disse ainda você vai ser agora um pai de santo você vai responder o chamado então meu irmão vem abrir mais um lugar de luz aonde vai refletir para todo o astral aonde você será mais um ponto aonde irão muitas pessoas procurar você sendo assim que Deus o abençoe e que os orixás abençoem a sua caminhada desde que seja para ser mais um e não um único Axé um grande abraço para todos vocês deixa o seu like compartilha esse vídeo me ajuda a chegar aí os logo aos 50 mil inscritos que eu quero chegar logo aos 50 mil inscritos agora então compartilha compartilha que nós vamos fazer uma big live não é mais a grande live agora nós vamos fazer a big live big live big live de curimba tá bom abraço galera galera